Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos de volta com mais outro vídeo para o canal. Hoje nós fomos convidados para um churrasco na piscina. A minha sobrinha está organizando em comemoração a formatura dela. Aí nós estamos indo agora. Fala aí Alci, Bianca, Angélica, gente. Já dois vídeos que eu faço, só eu, Alci e Bianca. Angélica está fazendo prova, aí depois a gente vai lá buscar ela. Minha mãe ontem fez uma panelada de feijoada, uma delícia, gente. Eu só não filmei porque não tive tempo, mas chegando lá eu vou mostrar a vocês a panelada deliciosa que ela fez. Espero que vocês também gostem desse vídeo e vamos conferir. E pronto, gente, eu vou mostrar agora a panelada deliciosa de feijoada que minha mãe fez. Vamos conferir. Essa aqui é a tacinha, minha sobrinha. A que formou, né? A que se formou. Ela não quer aparecer, então a gente tem que respeitar, não é isso, gente? Mas eu vou mostrar. Olha a mesinha ali, aqui. Está linda, vou mostrar a vocês. Levícia está ali no fundo. Pronto, vou mostrar agora a panela a vocês de feijoada. Olha a feijoada. Já comi bastante, né, gente? Olha que delícia, gente. Minha mãe arrasa na feijoada. Não deu para filmar por conta que eu estava bem ocupada. Mas olha a situação. Pronto, eu vou mostrar aqui o local a vocês. Espero que vocês curtam esse vídeo, viu, gente? Vou mostrar a minha mãe, vou ver se ela quer aparecer. Pronto, é isso aí, gente. Pronto, é isso aí. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal